Hoje veremos 16 segredos sobre os Hashiras em Demon Slayer que provavelmente você não sabia. Fala galera, sejam bem-vindos ao Sessão Anime. Quem está falando aqui é o Samuel. Os Hashira, também conhecido como os Pilares, estão entre os membros mais fortes da elite do corpo de extermínio de demônios em Demon Slayer. Cada membro usa um estilo único de movimentos de respiração, que os permite usar diversos golpes baseados em suas respirações. Eles com certeza são um dos personagens mais interessantes em Demon Slayer. E se você é um fã, eu aposto que você pode querer saber mais sobre eles. Conhecimento, aqui estão algumas curiosidades pouco conhecidas de Demon Slayer centradas nos próprios Hashira. E galera, já deixa um like aí na moralzinha, pois quanto mais like, mais vídeos eu trarei de Demon Slayer. E se inscreva, pois sua inscrição é o meu combustível para continuar a produzir mais vídeos pra você. Agora, vamos respirar fundo e embarcar nesse vasto mundo de Hashiras e demônios. Atenção, esse vídeo conterá spoilers de eventos do mangá, então assista com esse mente, beleza? O Dublador de Obanai Se você gosta de curiosidades sobre dubladores, pode ser interessante saber que o dublador de Obanai é casado com a dubladora de Tamayo. Um demônio que suprime com sucesso seus impulsos demoníacos e passa seu tempo trabalhando como médica. Os dois estão casados desde 2011 e essa não é a primeira vez que eles trabalham juntos. A altura de Sanemi Aqui está outra conexão estranha. Você sabia que Sanemi tem a mesma altura e peso que Musan Kibutsuji? Sanemi provavelmente não gostaria de ser comparado à figura mais maligna de toda a série. Mas ele tem algo em comum com Musan. Ambos têm exatamente o mesmo peso e altura. Talvez se Sanemi comer muito mais, ele possa ganhar mais alguns quilos e eliminar metade dessa comparação. Você não acha? A família de Rengoku É mencionado que a cor do cabelo de Rengoku é o resultado do amor do seu ancestral por Tempura. Tempura é um prato clássico da culinária portuguesa e é exportada para o Japão, que a popularizou. Essa é uma das possibilidades. Mas também pode haver outra explicação. Uma longa tradição da família de Rengoku. Quando uma das mulheres da família está grávida de um filho, ela passa duas horas olhando para uma tocha acesa a cada sete dias. E é falado que é por esse motivo que os membros masculinos da família têm cabelos de cor de fogo. E também pode explicar sua propensão a aprender técnicas da respiração de fogo. Seus símbolos explicados A fim de se diferenciar de outros Demi Slayers, os Hashira usam uma variedade de símbolos. Cada um deles tem as palavras Aki Kimetsutsu gravadas em suas armas. Isso significa destruir demônios. Além disso, cada um deles tem um símbolo nas costas que representa o estilo de sua respiração que eles usam. Há nove deles por uma razão. Quando escrita em japonês, a palavra Hashira tem nove traços. O que corresponde ao número de Hashiras que existem no início da série. De acordo com o livro de fãs, essa conexão foi intencional. Nezuko e Giyu têm um relacionamento especial. No mangá, depois de lutar contra a Musa Kibutsuji, Giyu entrou em coma. Embora a prioridade de Nezuko fosse ser o irmão Tanjiro, que também estava em coma, ela também visitava Giyu repetidamente. Seu objetivo era dar a ele seu Haori, que ela consertou depois que foi arruinado durante a luta. De acordo com o Zenitsu, isso fez Giyu seu rival, pelo afeto de Nezuko. Que porcaria é essa? Tava viajando o tempo todo com essa garota linda, é isso? Ah pessoal, vocês provavelmente vieram nesse vídeo só para ver o verdadeiro rosto de Sakonjuro Kodaki, o sensei de Tanjiro. Então aguenta a ansiedade aí, que já já eu irei revelar o que tem por trás de sua máscara. Muitiro realizou algo único. O Hashira Muitiro Tokito pode não parecer particularmente forte, mas ele conseguiu algo que nenhum outro Hashira jamais fez. Ele derrubou um dos 12 Kizuki sem ajuda alguma, mas não é surpreendente que ele seja poderoso. Ele é uma das únicas duas pessoas que se tornaram Hashira apenas dois meses depois de começar a usar uma espada. A única outra pessoa além dele a conseguir fazer esse efeito foi o Giyomei. Como eles se dão bem com seus corvos Kasugai. Cada Demi Slayer tem um corvo Kasugai, que se dedica a se comunicar com eles sobre suas missões. Como esses pássaros são seres vivos, eles têm características únicas e relacionamentos variados com seus parceiros humanos. Vamos dar uma olhada em como algum dos Hashiras se relaciona com seus pássaros. O pássaro de Giyu, Kanzaburo, é idoso e esquecido. Muitas vezes falhando em entregar mensagens, o que estressa Giyu. Ginko é o pássaro de Miu-Tiro. É uma criatura chamativa e muito orgulhoso de seu Hashira. O curvo de Tengu e Nijimaru gosta de moda e adora usar joias e modelar para os outros corvos. Urara de Mitsuri é um pouco ansiosa, por muitas vezes parecer estar um pouco nervosa e inquieta. Ela usa uma coroa em forma de trevo, que lembra o protetor da mão de espada de Mitsuri. Quem tem o maior e o menor apetite? Ironicamente, os dois Hashira que tem o maior e o menor apetite são atraídos um pelo outro. O Banai viu comer mais como um problema do que valer a pena e só faz isso para sobreviver. Ele é conhecido por ficar até três dias sem comer nada. Enquanto isso, Mitsuri adora comida e tem o maior apetite de qualquer outro Hashira. Suas comidas favoritas incluem panquecas e omuraisi. Os dois influenciaram um pouco os hábitos alimentares um do outro. Mitsuri passou a comer menos do que o habitual, quando se sentiu culpada por priorizar seu desejo de amor sobre seu dever de proteger os outros do mal. No lado mais positivo, o Banai ficou encantado com o fato de Mitsuri adorar comer e tenta encontrar alegria nisso para si mesmo. Suas dietas às vezes afetam seus cabelos. Alguns Hashira tem cabelos marcantes e incomuns, mas notavelmente o cabelo de Mitsuri é rosa e verde. Enquanto o cabelo de Rengoku é um amarelo brilhante com listras vermelhas semelhante às chamas. E na maioria dos animes, esse tipo de coisa poderia passar sem explicação, mas em The M Slayer é por causa de suas dietas. Ou pelo menos a dieta de alguém. Por exemplo, o cabelo de Mitsuri ganhou essa cor porque ela comeu muito o Sakuramuchi. Já o cabelo de Rengoku não é o resultado de suas próprias escolhas alimentares, mas sim de um ancestral distante, como eu disse anteriormente. Aparentemente, seu ancestral comeu tanto tempura, que alterou permanentemente não apenas seu próprio cabelo, mas o de muitos de seus descendentes. Por que Guillaumei está sempre chorando? Desde perder seus pais e sua visão até ser atacado por demônios, Guillaumei experimentou muita dor em sua vida, mas essa não é a única razão pela qual ele frequentemente é visto com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. De acordo com um capítulo extra no mangá, é revelado que Guillaumei chora o tempo todo simplesmente porque é um traço de sua personalidade. Ele possui extrema facilidade para chorar quase com tudo, mesmo por algo tão pequeno como quando o lixo está bagunçado. É possível teorizar que Guillaumei se tornou emotivo dessa forma por causa de seu passado. O que eles pensam sobre animais de estimação? Para alguns Hashira, os animais de estimação são uma fonte de prazer. Guillaumei, por exemplo, adora gatos. Por outro lado, Shinobi não suporta nenhuma criatura peluda, embora suas razões para isso não sejam claras. Rengoku nunca foi capaz de ter animais de estimação, devido ao fato de seu pai os odiar. Muichiro poderia gostar de ter um animal de estimação, mas seu corvo ficaria com ciúmes se ele o fizesse. Sanemi não gosta de animais peludos, mas ele mantém um besouro rinoceronte japonês. O design inicial de Tenguzui era bem diferente. Quando Koyoharu Gotogi estava projetando o Tenguzui pela primeira vez, ela tinha algo diferentemente do que acabou entrando para o mangá. O Tenguzui original era muito mais fino e menos musculoso. Ele usava mangas para evitar queimaduras do sol, e seu rosto estava coberto de bandages que obscureciam suas feições. Comente qual desenho você prefere, o antigo ou o novo? Shinobu odiava seu uniforme original. Quando o membro do Kakushi apresentou a Shinobu seu uniforme de Demi Slayer, ela o odiou tanto que ateou fogo e exigiu que fosse mudado. O primeiro uniforme tinha uma jaqueta que deixava o centro de seus peitos expostos. Uma característica que ela achava totalmente inaceitável. Em vez disso, ela queria uma versão abotoada menos reveladora do uniforme. Mitsuri e Shinobu têm uma amizade interessante. Embora não tenham personalidades muito diferentes, Mitsuri e Shinobu ainda são boas amigas. Isso pode ser parcialmente devido ao fato de elas serem os únicos membros femininos atuais dos Ashiras. Enquanto elas se unem por causa de suas façanhas de matar demônios, elas também se unem por coisas mais simples. Por exemplo, Mitsuri tem ensinado Shinobu a fazer pratos ocidentais. Além disso, Mitsuri às vezes pede conselhos amorosos a Shinobu, e nenhuma delas sabe do que está falando quando se trata de amor. Então suas conversas são muitas vezes sem sentido. O conselho de Shinobu tende a se concentrar na frequência cardíaca, pressão arterial e respostas neurais. E como prometido, o rosto de Sakonji Urokodaki. Tanjiro revelou que Sakonji usa uma máscara porque os demônios zombavam dele, pois seu rosto parecia muito gentil. A primeira imagem apresenta o antigo pilar na época em que ele era um pouco mais jovem. Já a segunda apresenta o rosto mais velho de Urokodaki. O que ele esconde por trás da máscara em Demon Slayer. Como podem ver, o sensei de Tanjiro parece ser uma pessoa bondosa, não é mesmo? É como aquele ditado diz, não julga o livro pela capa. Utilizando a máscara, Urokodaki não parece ser uma pessoa muito sentimental. Mas ouvindo dessa maneira, temos certeza que ele tem um coração de ouro. Talvez tenha sido uma sábia decisão esconder o rosto de Urokodaki. Pois apesar dele parecer bem amável, certamente não seria respeitado pelos demônios da série. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente qual dessas curiosidades você já sabia. E esse é o meu primeiro vídeo de Demon Slayer. Se vocês querem mais vídeos como esse, basta comentar. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus. Fui. Fui.